O ministro do esporte, Orlando Silva, prometeu que ficasse nesta terça-feira na Câmara, em Brasília. No Congresso, a oposição e o governo preparados para audiência com o ministro do esporte, Orlando Silva, marcada para esta terça-feira. Pela consistência das denúncias, o ministro não tem mais condições de permanecer no cargo. Acho que nesta hora vale a pena o crédito a quem quer se manifestar, quem quer falar, quem quer se defender. Segundo reportagem da revista Veja, o PCdoB teria desviado dinheiro do programa a segundo tempo do ministério do esporte, usando ONGs como fachada. Orlando Silva foi apontado como mentor e beneficiário do esquema. As denúncias foram feitas pelo policial militar João Dias Ferreira, que já foi ligado ao PCdoB. Ele disse a Veja que para receber recursos, as ONGs tinham de pagar uma taxa de até 20% do valor do convênio. João Dias é responsável por duas ONGs que receberam dinheiro do programa. Chegou a ser preso no ano passado acusado de desvio de dinheiro. De acordo com o Ministério do Esporte, as ONGs dele têm de devolver ao governo mais de 3 milhões de reais. Em entrevista ao Jornal Nacional, sem apresentar provas, o policial disse que se recusou a participar do suposto esquema e voltou a acusar o ministro e auxiliares dele. Nós vamos provar documentalmente a culpa de cada um deles e dizer que existe um grande teatro operacional, uma grande logística instalada não só no Distrito Federal, mas em todo o Brasil. O ministro voltou a negar as acusações. Disse que o programa não terá mais a participação de ONGs e que os convênios sob suspeita foram assinados a pedido do então ministro Agnel Queiroz, hoje governador do Distrito Federal. Orlando Silva prometeu processar os autores da denúncia. Eu vou até o último recurso judicial que exista para defender a minha honra e, se possível, para prender esses calminhadores. A Polícia Federal investiga o caso desde janeiro e, nesta terça-feira, o PM Zondias vai prestar depoimento sobre as acusações. A Comissão de Ética Pública da Presidência também entrou no caso. Deu 10 dias para o ministro se explicar. Desde 2006, o TTU alerta o ministério sobre problemas no segundo tempo. Já até multou os gestores do programa. Na África, a presidente Dilma Rousseff defendeu Orlando Silva. Nós presumimos a inocência. E o ministro, não só nós presumimos a inocência dele, como ele tem que manifestar com muita indignação com essas acusações feitas a ele. O governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, nega envolvimento no caso e admite que recebeu os bons dias em audiência, quando o policial era presidente da Federação Brasilhense de Kung Fu e militante do PCdoB. Agnello disse que não fez nenhuma recomendação ao encaminhar o policial a Orlando Silva. Agnello! Agnello!